Esse conecte que é criador com ele, que tudo pode, que tudo realiza. E agora levanta sua mão, conta junto com a gente as músicas. Manda teus anjos, o que? Sobre nós, e abençoa a todos que esperam em vós. Manda teus anjos, pra nos ensinar, a te louvar e glorificar. E aqui vem o teu espírito de paz e amor, que o teu coração tem sede. E aqui vem o teu criador, vem Senhor os teus anjos, pra nos resgatar. Nos protege de todo o mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos, sobre nós, e abençoa a todos que esperam em vós. Manda teus anjos, pra nos ensinar, a te louvar e glorificar. Manda teus anjos, por nós, e abençoa a todos que esperam em vós. Manda teus anjos, por nós, e abençoa a todos que esperam em vós. Manda teus anjos, por nós, e abençoa a todos que esperam em vós. Manda teus anjos, por nós, e abençoa a todos que esperam em vós. Manda teus anjos, por nós, e abençoa a todos que esperam em vós. E abençoa todos que esperam em Vós Manda que os anjos a nos ensinar A Te louvar e glorificar A Te louvar e glorificar A Te louvar e Te louvar A Te louvar, Senhor A Te louvar